Sobre a importância também do aleitamento materno, que é muito essencial para a criança, principalmente dos seis meses até os dois anos de idade, é recomendado que a criança receba o aleitamento materno e aquela proximidade também que ela tem com a mãe. Inclusive, nessa época de pandemia, a informação que a gente tem é que não tem estudos comprovados que falem que o aleitamento materno, o leite materno, passe para a criança. Por isso, há uma certa tranquilidade em relação a esse assunto durante a pandemia. Agora, quem vai dar mais informações a respeito dessa data tão importante é a Poliana Rezende, que é nutricionista e consultora de amamentação, que vai falar com a gente sobre o aleitamento materno, que as pessoas precisam se atenar para a importância dos benefícios que o leite materno tem para a criança. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Então, o aleitamento materno é preconizado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, até o sexto mês de vida do bebê exclusivamente, sem oferta de nenhum outro alimento. E até os dois anos ou mais, a gente continua com a amamentação. E, igual você falou, o aleitamento materno traz inúmeros benefícios para o bebê. Ele tem a qualidade nutricional equilibrada para o bebê, vai variando de acordo com a idade, traz benefícios também para a mãe, auxilia na perda de peso, ajuda no sistema imunológico do bebê. E o vínculo também com a mãe e com o bebê fortalece bastante com o aleitamento materno. Poliana, a gente não pode deixar de falar, né, Douglas, com certeza, Douglas, Marcelo, enfim, tem filhos, viveram isso com suas esposas em casa. Há muito, muito se fala sobre a importância da amamentação e talvez pouco sobre a dificuldade que essas mulheres têm. Isso gera uma frustração muito grande em muitas mulheres que não conseguem, porque machuca, porque dá mastite, porque sangra. Eu queria, assim, que você até trouxesse esse assunto, Poliana, mostrando para a gente de que forma vocês ajudam também as mulheres, né, a superar isso e a continuar tentando, para quem sabe conseguir amamentar. Sim, o trabalho de uma consultora e até no banco de leite, gente, que aqui em Goiânia a gente tem bancos de leite muito bons. A gente auxilia a mãe a corrigir a pega, que muitas das coisas que acontecem na amamentação, que vão machucar o peito, que vão desfavorecer o ganho de peso do bebê, é a pega incorreta. Então, quando a gente consegue consertar essa pega, ajustar a boca do bebê, a posição do bebê, a posição da mãe, a gente evita essas feridas, esses desconfortos. Mas, antes disso, é interessante a mãe já estudar sobre o tema na gestação, justamente para saber o que pode acontecer e o que pode ser feito para evitar. Ô, Poliana, agora, infelizmente, muitas mães têm dificuldade, né, de ter o leite materno, aquela coisa toda, enquanto outras já têm exagero. Por isso, o Agosto Dourado é importante para conscientizar aquelas pessoas que têm o leite materno em excesso, para que façam doações. Porque são vários os órgãos que estão atuando em recolher o leite materno para doar para aquelas mães com dificuldade, inclusive, o corpo de bombeiros, né? Isso. A gente estimula a mãe a doação de leite, porque vai ajudar os bebês que estão internados na UTI, mas também o que aumenta a produção de leite é a sucção, é o estímulo. Então, também, aquela mãe que está com uma baixa produção de leite, aumentar as vezes que o bebê mama, aumentar, por exemplo, a retirada de leite com a bomba, ajuda a aumentar o leite também. E, assim, esse agosto desse ano de 2020, o tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno é prezar por um planeta mais saudável. Então, assim, lembrando que a amamentação ajuda também, porque a gente evita as latas de fórmula infantil. Agora, Paulina, rapidinho, alguma dica para as mães que estão amamentando neste momento? Rapidinho para a gente. Olha, se está com dificuldade, não aguenta, não fica na dor, porque ficar na dor só prejudica e o bebê vai sentir que a mãe também está sentindo dor. Sentiu desconforto? Procura o banco de leite, procura uma consultora, procura uma ajuda. O apoio é fundamental de todas as pessoas para a mãe continuar o aleitamento materno. Paulina Rezende, nutricionista, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Então, estão aí as dicas para as pessoas em casa.